E aí, boa noite, maltinha! Como é? Tudo em ordem? Sejam bem-vindos ao torneio hoje à Golems, em Viena. Isto vai ser uma brincadeirinha. Boa noite, Paiva. Ou era Paiva? O Paiva fugiu, entretanto. Problemas técnicos. Achava que o homem estava aqui. E hoje vamos ter, então, o dito torneio do Golem. Isto proporcionou-se derivado a um desafio, não é? Da maltinha que acha que Golem é no skill. Pá. É, a Orban, não seja assim. Quem está a ouvir a falar pensa que é verdade. Um gajo está sempre aqui, prontinho. Coitado, o nosso caro Paiva, pelo visto, tem problemas técnicos, mas já está aí, ao NER. Ah, sim, senhor. Este menino, estou a ouvir-te muito baixinho. Não sei o que é que está a passar. Olha, fala novamente. Ah, ok. Já estou a ouvir-lo em condições. Muito obrigado pelo... E pronto, dentro de dois minutos, vamos ter o grande torneio. Pois é, vamos ter cerca de, deixando de confirmar quantos é que somos, já... Nada mais, nada menos que 25 pessoas. 25 pessoas a combater pelo Golem. E as regras são simples. Podes usar o deck que tu quiseres e bem te apetecer, mas tem que ter Golem. Golem única e exclusiva. Ou seja, vale tudo. Desde que tenha Golem. Exatamente. Por isso, isto hoje vai ser para partir a louça. Um minutinho e 33 segundos, maldinha. Isto hoje, no chat dos Infernal, está mesmo a bombar. Uns a dizer que não é no... Esse é skill. Outros com skill. Meio skill. Talvez amanhã esse skill hoje já não é. Isto hoje também vai pegar foda. É sim, isso é muito fácil. A opinião toda a gente tem. Sim, sim. Será que hoje... Será que hoje a campeã de ontem do torneio Girls Only vai ganhar também este torneio? Está com a dobradinha? A dobradinha? Será? Será que vai existir a dobradinha aqui para a menina? Será que sim? Será que não? Não percam o próximo episódio que nós também não. Só tem 24 jogadores pela frente, para já. Para já. E acho que fechar as inscrições dentro de 30 segundos. Não, depois podes continuar a te inscrever. Ah é? Sim, 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 sim. Ok. Ok, a Irina... Se alguém que tenha entrado agora e esteja assim, apesar que depois não pode entrar no torneio, pode entrar na mesa. Pessoal, eu vou deixar aqui o nome do torneio e a passe. E a Irina informa só sim. Pessoal, uma coisa importante. Nada porrada no final do torneio. Acho que é bastante importante. É uma situação bastante importante. Só balo chapadas e cortar a cabeça. De resto, não balo mais nada. Isto é único e exclusivamente assim. Hã? Alto! A preparação já está feita e significa que já temos um jogo. Dark Light contra Via Mátia. Deixa-me lá ver o que é que isto vai dar. Vamos já ver o primeiro jogo a partir. Agora! Vai Mateo, Castanha. Vai Mateo, 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 Matias. E já está a sair golam da parte do Urban. Aí é o Urban! Ui! Urban não escreveu-se. Eu pensava que era o Dark Light. Tu não estás a ler o chat. O Dark estava à procura de jogo. Ai, não reparei. Eu vi como um tinha entrado. Já está a bombar. Estes meninos não perdoam. Linhador para cima. É sempre a bombar. Siga, siga. É sempre a desbastar. Isto é esse. Golem na ponte e vamos embora, equipa. Vamos embora. Não me perdoam estes meninos. É o que se quer ver neste torneio. Nós queremos é a porrada. Dá-lhe porrada. Golem. Olha aquele linhador. Mas olha que o Urban está assim um bocado em uma situação percolitante. Foi porque o parceiro meteu o linhador. É só assim. Mas pronto. É válido na mesma. Golem saiu. É o importante. Para ganhar tem que sair o Golem. Caso ganhe um jogo sem meter o Golem na mesa e mesmo que ganhe num baulo. Fica já enfermado. Especemos dessa regra. Obrigatoriamente Golem tem que sair para a mesa. Eu estou uma grisa com o deck do Urban. Já reparaste bem no cycle do deck dele? Pois, pois. Eu já vi. É muito idêntico àquele que eu te mandei. Mas o meu é mais engraçado. Ganhei. Viste a foto que eu te mandei? Vi, vi, vi. Hã? Ah, pois. Em ladder assim. Pumba. Pimba. Tu. Mas é maluco. E vamos ver. Será que o Urban espelhou à grandeza? Sim, senhora. Mas acho que o Urban vai levar já a terceira torre enquanto ele está a tentar destruir uma. Vai levar ou vai perder? Vai perder, sim. Pois. Já está. O Urban já leva a primeira derrota. GG. Vamos já para o seguinte. Ainda leva ali com aquele relâmpago. Mesmo. Já está a ver aqui. O Troll já está a jogar. E vamos embora. Ui. Que o Troll já está a correr para a terceira torre. Elite Barbos ali a bombar. E esta malta não brinca. Eles querem mesmo partir a louça toda. Estamos a ter dito. Lembras de eu ter dito no outro torneio que Elite Barbarians entraram em qualquer sítio? Agora? Em qualquer deck? Isto também. Isto é só para bombar. Isto hoje não para. É umas atrás dos outros. É pimba, 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 pimba. Eu vou me deixar para o fim. Nem basta tempo de desverte. Não. Vou me deixar para o fim. Quando a malta tinha a acalmar. Porque isto agora ainda estão com a tesão de mijo. Caralho. E eles ainda vão. Então. Então. A seguir eles vão acalmar. E vou eu para destruir o A por exemplo. Ou uma Irina. Ou uma própria Biana. Não. Ora bem. Já fizemos a vontade ao Urban. O Urban estava aí a dizer que se não aparecesse, que nunca mais assistia aos nossos jogos, já apareceu. Foi logo o primeiro. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu acho que. Eu reparei logo que era ele. De verdade não reparei. Até pensei que era o Eduardo Cleit. Vem para si. Querias corrigir essa afirmação. E cheira-me que o Sia já. Também já disse GG. Do tipo. Já não vale a pena. Ou já está. E vamos já correr para o próximo jogo. Eu vou deixar aquele meu deck especial. Sabes? Quem é que já está a correr? Espera aí. Já vimos. Já vimos. Ó. Temos aqui a campeã. Vamos já ver a campeã a jogar. E temos Viana contra Guielo. Será que sim? Será que não? Ora bem. Gollum. Fornalho. Executor. Gollum e Barbz. Gollum e Barbz a bombar. Aí já vi mais que um hoje. Não. Pois. Mas é que este é Gollum e Barbz. Linhador. Double Dragon. Então. Ou é para ser ou não é para ser. Não há catangas. Isso. Ui. A Viana já está. E já leva a primeira derrota. Hum. Isto não vai ter a fato. Vamos já saltar. Hã? Aquele Executioner. Ui. Tanta gente a jogar. Deixa-me ver aqui o Modeste. Ele também estava ali cheio de moral. Vamos já ver. Vamos lá. Modeste contra Troll. Hum. ST Gaming contra Trash Game. O que é que será? O que é que será daqui? Já não vimos. Há pouco não era o Troll que estava a jogar também. Era. Mas eu pensei que não conseguimos ver com quem é que ele está a jogar. Não é? Sim. Não estou a falar por causa disso. Mas sim. Foi o Troll. Foi. Foi o Troll. Foi contra o Urban. Acho que foi. Exato. Foi logo o primeiro jogo. Pois. Isto hoje é sempre a correr a maltinha. É sempre a lombar. Eu quero apanhar a Irina. Ela anda fugida. Eu ainda não a vi. Quero que aqui a menina Irina. Tu estás a gravar a outra parte? Eu não. Se é que não vale a pena. Já foda. Isto é sempre a correr. Vá embora. Podemos imensa desculpa a quem não gravámos os jogos. Mas isto hoje 25 pessoas sempre a lombar. Temos 26 pessoas a jogar. Vai dar para apanhar o jogo. Pelo menos um jogo de cada um. Exatamente. Só se tiverem muito azar. Sim. Isto ainda falta tanta gente para jogar. Baby Dragon. Estou a ver muito. Torre Infernal. Também. Já vi para aí 2 vezes. Os e-barbs estão aí a bombar. Fotos em quase todos os decks. Já apareceram em 3, 4 decks. Espera aí. Em quase todos que nós fomos ver. Alto. O Urban já ganhou um jogo. Alto. Perde o primeiro. Já se redimiu. Pois. Perdeu o primeiro. Mas ó. E ele a dizer. Não. Isto eu não perco assim. Vamos lá com calma. Meninos. Ah. Aí está. Ele faz. Ele faz. Bom Kate. Do Modestos. Muito bom Kate. Sim, sim. Acender agora aquela bruxa. Ah. Cage. Que isso senhora. Entretanto o Modesto já chegou a outro gola. Ó Urban eu tenho aqui um deck que eu quando for a malta até vai bater mal. Um não. Um não. Tenho dois. Dois. Só para a jabardice. Sim. Realmente aquele deck urba não. Não está assim. Tem um deck que só para jabardice. Por isso. Eu quero apanhar alguém. Tipo um bar. Um bar. E ganhar com aquele deck que eu te mandei. Ó pá. Diz lá. Era de rir. Não era? Ah. Ah. Bahra não. Tu sabes que Bahra não sabes ver contra Gollum. Ah. Mas ele tem a mesma. A mesma. O mesmo Gollum que eu. Não é? Mesmo não. O meu é o meu. O dele é dele. Não é? Não. Tu tens mais experiência a jogar de Gollum que eu. Muito mais. Tenho. 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 Eu olha. Olha para as minhas taças. Estava colado a ele. Olha. Onde é que eu já estou. Uma coisa é as taças. Outra coisa é a experiência com decks. Ah. Tu há quantos anos a que jogas de Gollum comparado com o Bahra? Ah. Há cinco. Desde que comecei a jogar. Acho que foi o meu primeiro deck que o Selema me pôs a jogar. Esta merda. Pronto. O Bahra não joga de Gollum. Olha. Olha. Eu acho que aquela era bem pensar no meu deck. Juntamente. Hum. Ainda vou pensar bem no. Ali numa alteração. Olha o Modestos. O Modestos. Este jogo estava mais demoradito. Mas foi lá. Modestos quase que ia conseguir ganhar. Por isso. Vamos já para o próximo jogo. Vamos já ver quem é que espera aí. Troll. Já vimos. Seiman. Vamos aqui ao Seiman. ver com quem é que ele está a jogar. Contra a Viana. Toda a gente quer jogar contra a Viana. Não entendo. Então é a KPN em título. Do último torneio. Esta mulher está muito concorrida. Olha. Boa activation da King Tower. Sim. Sim. Muito bem. Biana. Ali a dizer obrigado. Do tipo. O Simon está a jogar de. Clássico. Clássico. O Clássico não tem boneca. Pois não. Não está a olhar. Eu agora é que vi aquela. Aquela coisa. Tu viste o coletor. Ficaste logo. É isto tudo. Ui. Olha. Eu. O que eu fico em exit. Foi o Selema a pedir coletor. Ui. Eu sempre. E ele enganou-se. Pelo visto. O Barra não é o único que não sabe jogar de golem. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver que não. Estou a ver que não. Andou comigo. Eu a seguir espero por ti. Olha. Até vou sair da live. E vou. Olha. Até vou ver como é que isto está aqui. A nível de. Deixa-me mudar isto para dados móveis. Que é para não. Não me queira. Já tenho pouca né. Estou a roubar aqui. Os dados móveis. Pior ainda. Deixa-me ver. Eita porra. Por isso é que isto estava a brecar. Já estava a perceber. Acho que a Viana vai perder aqui uma torrezinha. Ui. Como é que isto está de classificação? Esta malta está. A malta aí mesmo a puxá-lo. Forte e feio. Ui. Ah. É para jogar. É para jogar. Esta malta. Não está mesmo a brincar. E tanta gente a jogar. Olha. Troll em primeiro com duas vitórias. Mateu em segundo com duas. Shaman com duas. Ash Toxy com duas. Reggae com uma. Viana com uma. Urban Gimba com uma. Irina com uma. Irina está a jogar. Ui. Vamos já ver o que está a passar aqui. Já fomos a Azul's Queen? Acho que não. Não. Ainda não. A ver se ainda apanhamos. Olha o Bahá a jogar. Esse aí é que temos que ver. Eu quero ver o Bahá. Irina. Vais ter que aguardar. Vamos ter que meter aqui o Bahá a bombar. Vai acabar. Não. Isto o Bahá. Ver o Bahá a jogar. É a mesma coisa que ver a minha abózinha a pegar um telemóvel. Deixa-me cá ver. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Onde é que está o desgraçado? Está aqui. Com uma vitória. Já. Ui. Já está a levar no. Iiii. Que bizarro. Ele já está a levar. Só fomos a tempo de vê-lo a perder a terceira torre. Olha. Olha o Gollum. Se ainda chega a tempo. Ai, não. Que sorte. Que ele ia levar três torres. Oh. Era engraçado. Era. Ai, e vai. Ia. E vai. Três torres. Viemos a tempo de vê-lo a levar três torres. Hã? Cuidado com o menino. Bah. Não é fácil. Aplicadíssimo ao sócio. Espera aí. Onde é que está. Onde é que está. A Irina. Eu disse que. A Irina. Vamos ver aqui. Irina. Irina. Como é que está a Irina? A jogar contra o. Eu estou aqui. Ih. Já está a perder o. Eu estou aqui com uma torre. Ui. Irina. O que é que ela nos está a apresentar? Tesla. Qualquer coisa e mais não sei o que mais. Como é que é? Fala qualquer coisa e mais não sei o que mais. Muito bem, seu castanho. Que. Estás a falar bem. Falta-nos o. Já vimos a Viana. O Darklight. Falta aqui o Darklight. Falta-nos a Dulce. E eu de caminho vou pedir jogo. Ih. Tinha aí o Probeto. Ei. Não fui a tempo. O Probeto está já contra mim. Aí está. Oh. Com quem tu fostes escolher. O Probeto. Pá. Eu não sei. Mas. Olha. O Peiba já está a dar uma torre. Não. Não. Eu estou com um deck. Meiguinho. Meiguinho. Clona. De clona. Meiguinho. Ai. Está bem. Está. Olha como estão as torres. Ele está com vantagem. Está. Está bem. Está. Diz ele. Meiguinho. E não é? É. Meiguinho é. E vamos ver. Eu a seguir vou pedir jogo também. Mais meiguinho que isto. Ou se for com um Shampomi. Um Shampomi. Sim senhora. Quem vai ser o primeiro a querer. Me defrontar. A espancar o castanho. A espancar o castanho. Forma bastante. Agresto. Com qual é que eu hei de ir. Espera aí. Acho que vou com este. Ou primeiro vou com aquele deck que eu mandei. Vá lá. Vá lá. E Dark. É ir buscar a torre. Já. E vai ganhar. Dark já tem. A torre. Já está a acender com Golem. E GG. Estou-me a grisar tanto com este deck. É tão deficiente. É. O teu deck. Ou onde é que é deficiente. Podes me dizer. Não é. Está calado. Cala-te. Cala-te. Dulce Queen. Que ainda não vimos. Vamos ver aqui a Dulce Queen. Já está. Vá lá. Vá lá seu proveito. Já podes dizer que tens uma vitória. Quem é que mais precisa de vitórias. Ele perde. E depois é. Ah. Vamos ver quem é que tem mais vitórias. Ai. Que jabardo. Não foi isso que eu disse. Ai que jabardo. Não foi isso que eu disse. Vamos lá lavar os ouvidos. Que não foi isso que eu disse. Olha. E eu só por causa das cantigas. Boa joa. Eu queria jogar contra o A. Mas não. Queres ver que não me bom deixar. Não. 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 Aqui não há jogos combinados. Sim. Eu vou carregar. Oh. Iviana foi buscar a vitória. Contra a Dulce Queen. E eu vou pedir jogo. Vou pedir jogo. Eu estou a pedir jogo. E deixa-me cá ver se alguém vai aceitar jogar com o castanho. Castanho ao nível 20 Castanho está a pedir Castanho está a pedir Mas pede com um jeitinho Andem amor O Castanho já está a jogar E é contra a Viena Podemos ter dito Eu tinha ido com outro deck Mas pronto Eu até vou mostrar o meu jogo Isso é tão lindo Não há problema Começamos já assim Só para arrancar Só assim para arrancar Vamos já assim para o pequeno almoço Hã? Ó Viena vai com calma Vai devagarinho ou pelo menos mete vaselina Que é para escorregar mais um bocadinho Se não Um gajo nem há água bebe Eu já não jogo esta porra há não sei quanto tempo É agora Agora é o pé das vidas Daqui a pouco é o aquecimento global Minha querida isto é o seguinte Das duas uma Ou perdemos os dois Uma torre Ou então Não vou dar a hipótese E isto vai ser sempre a bombar É só para informar que Não Ela vai conseguir defender Eu vou levar três torres Não Não vou É tolo não é Aí vou mesmo Aí Eu disse Esta era para a jabardice A seguir vou buscar o meu deck Não gostei desta atitude Mas pronto E eu levei uma torre Só com spells Praticamente Ficam já informados Champion Olha Aqui está o topo Vamos já ver o próximo jogo do topo Bia F18 Contra Esque Sim senhora Acabou já preparar aqui um outro deck Está aqui Já tem aqui uma deck Vou Pedir jogo Vou jogar de coletor Contra Eu estou aqui Olha Vou jogar com o meu deck de coletor Só para Só para dar aquela Memória És pouco acerto Tu Ah Eu Vais a ver És tolo Olha Ele já joga a golem Olha O pai já vai Espera aí Olha ele já joga a golem Que tolo Só um bocado das cantigas Até vou Meter também golem Já ia bombar Para um batim Mas fica Vai 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 Olha Ganda crazy Sim senhora Deixaste passar o golem Muito bem Eu Não sei O que me é Peca num lado O golem do outro Oh castanho já está ali a buscar a torre Oh Tuca 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 E Será que vou Ainda vou ter tempo de meter um coletor É que eu gostava Ai que saudades que eu tinha de jogar com este deck Jesus Nem tu imaginas Estás com o teu deck original Sim Que saudades Meu grande amor Ai calma O castanho Desculpa lá Eu fico tão excitado com este deck Ora bem 27 jogadores Em primeiro lugar Temos o Troll A Viena em segundo Empatada com o Vai Mateo Com o Seyman Com o Ask Toxie 999 E depois Com 3 vitórias O WG Gill Reggie Com 3 também Hum Onde é que anda o Barra? Onde é que anda o Barra? O Barra já desistiu? Não O Barra já tem uma vitória Por isso não é mal Atenção Para quem não sabe jogar de golem Nem contra golem Aí o gajo já meteu Dois coletores E o caralho Aí não O gajo está mesmo A dar tudo Já Aí ia meter Dois coletores Para o rapaz Ah não chores Castanho Não chores Eu não Aí Não Vai com calma Ó Ó eu estou aqui Relaxa aí um bocadinho Beba um copinho de água Aí pois é Já não há jogo Eu vou-vos mostrar o meu Só para dar aqui um bocadinho de show Esperem aí Que eu tenho que fazer este puxizito Onde é que eu estou? Castanho 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 Temos 15 8 20 22 Não é que é? Temos metade dos participantes À procura de jogo Olha o castanho Olha Já nem fomos a tempo Olha Assim Já E aí Ó jovens Fim calma Ah Era deste jogo Que estávamos a falar dos coletores Era Muito bem Eu estava a ver Estou a falar de coletores E não estava a ver De coletor nenhum No jogo E eu O que é que se está a passar? Quem é que está a jogar? Agora Quem é que nos falta ver? O reggae Eu acho que o reggae ainda não vimos Não Não Ainda não Por isso Reggae E eu vou mudar de deck De coletor Já não vai ser este Olha Acabei de jogar contra o modesto Olha Modesto reggae Hã? Olha o coletor Aí a bombar Vocês falam do coletor Ui A via Ui Ela joga bem? O castanho Para um desafio deste O coletor acaba por Ser útil Está a ver? Vocês falam mal do meu coletor Paladar Não importa Deu resultado Foi onde eu fiz Melhor Melhor TV Digo já Há quantas seasons? Não importa Ah pois É um fracinho O número Não importa Hum Sim Sim carinho Sim carinho Sim Pô Foda-se Odeio esta Mãe Quando isto acontece Fico-me um chateado Hum? Fico chateado Quando isto me acontece Eu vou com a minha peca E metem-me Esqueletos Fico-me um fudido Ok Não vou jogar assim Vou perder Estás contra quem? Contra a Bia Vai ter a primeira vitória dela Contra mim E ainda não saiu o Gollum Agora imagina Pois é Deixe-me jogar Gollum Uma menina Vai Obrigatoriamente Tem que ser um Gollum Da mesa Isso foi uma regra Que tu inventaste agora Que é? Não Não sejas 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 Isso é uma regra Mais do que justa Aham E vamos ver aqui Não Viana Outra vez Siga Agora que estou aqui Distraído Ok Agora E ela está Deixou-me a torre Em uma sorra Esta miúda Está-me a abusar Rapariga Ela é bem Muito A rapariga Não está-me Olha Seu Gollum Finalmente Seu Gollum Da parte dela Aprende É mesmo Ih Torre E o caral Foda-se Estou fulido Já não me sa Fudeste Ela vai-me levar Doas torres Na boa Estou aqui Distraído É com Mete-te-te a brincar Ó Agora vamos aqui Ao O que é que nos falta O Proveto O Proveto Acho que ainda não vimos O Proveto Temos aqui um senhor A jogar De Gollum Um balão Really? Uhum Foi o Shizzle Boa vitória Boa vitória Menina Boa vitória Sim senhora Bem jogado Muito bem jogado Sim senhora Estás a jogar? Quantas vitórias tens? Uma Não estamos muito longe Pá Eu queria brincar Mas A Viana Veio logo a matar Um gajo Nem pode brincar Olha o Bah Contra o Proveto Espera aí Quem é que está a jogar? Ui Vou jogar contra o Max Weeks Sim senhora Let's go Let's go Ei Tem três coroas Estão aqui destraído a defender Por isso eu concordo Jogar de Gollum Um gajo está aqui Destraído a defender Uma torre do nada Quem use o jogo Ou perdes Também acontece Pois também Acho que Também acontece Muitas vezes Essa situação Não é? Estás concentrado No ataque E acabas Perder o jogo Bem eu assim Do nada Já estou com a torre Do rei dele Nada mais Nada menos Que 573 Ei que mal Será? Será que pinta? Pá não sei O jogo que estava a passar Já acabou Ah Perdi Perdi Mano Para não variar Quem é que está a jogar Agora Temos A Camila Acho que ainda não vimos Está em décimo lugar Décimo primeiro Sim Não estou Estou em décimo primeiro Não ainda está em décimo É contra a Irina Camila contra a Irina Olha pronto Queres ver a Irina Nem no propósito Não Acho que já tinha visto Olha o pescador Bom deck Gollum Sparky Estou a curtir Estou a curtir Estou a curtir O que é? O que é? O deck da Irina Gollum Sparky Double Dragon Pescador Só falta ter ali o tornado Não me admirava Não era de surpreender Nada Ou o caçador Para fazer aquele combozinho Com o pescador Sim Por exemplo Impressou a mim Ou a net Foi a vida Não Não Está a correr o jogo Vou montar aqui Onde é que diferente Como é que está isto? Temos ali um Sparky Que está a caminho De limpar o motor Se não lhe puserem nada À frente Aí está Isso não Boa sim Não é mesmo Só dá-se peles É contra ti É palhaço É muito puro Olha lá Bete o jogo a passar Olha ainda bem que não me disseste Qual era o best Esperei Não Tens de esperar um bocado Vai acabar Vamos ver aqui os mestres Este jogo já acabou Por isso que eu estava Eu vou fazer isto Ao menos O pessoal vê-nos aos dois E estamos a falar do jogo Que está a decorrer Sim, sim Tenho dúvida alguma Ora portanto Sai um destes Sai um destes Não sai muita coisa Por favor Ora Sai uma destas Pois Já tens aí os morcegos Já me vais foder Porco Ora Sai meu medo Leite Por favor Ei Clone em cima Caralho Foda Jesus Eu nem tenho Nem tenho Bebida Oh Isso foi porque Isso Já sabias Sabia nada Tu não me deixaste claro Estou bem Que castanho Nem me deixaste Nem me deixaste Esperar Para Olha a Viena Viena contra o Seymann Bem Eu posso dizer Eu tenho uma vitória Eu acho que tenho mais que o Barra Já não é assim tão mal Como tudo O Barra acho que tem uma Acho que o Barra tem duas vitórias Duas? Não Vou ter quem é mais uma Pelo menos Está o Barra em 16º E tu em 18º Não Eu pelo menos Uma Foda Por isso Acho que Já sei o que é que vou morar Agora vai Tem a castanha Que lá Acho que está a zero Que é normal Porque estás a transmitir Com essa conta Agora vai Oh paiva Agora vai Olha O deck da vitória Lembras-te Estás a colocar o deck da vitória? Da Beckham Ai que filha da mãe Bem entendido caralho Sim senhora Olha que o Seymann está agora a fazer aqui um push Que Credo Meu Deus do céu Nossa senhora A Biana Até estermesse Então tens um Golem A tancar para uma P.E.K.K.A. Com uma Battle Healer Atrás E com o O Electro Dragon Ai Agora como eu me estou Estava distraído A olhar para esse jogo Fui a O proveito Já chegou Está tudo à Ora Irine Eu acho que já vimos o Darklight Não já? Não Tu pensavas que era o primeiro jogo Mas não Foi o Urban Também temos o O Ask Toxy 999 Que também acho que ainda não vimos Não ele jogou contra mim Acho eu Jogou contra ti E passasse o jogo Ou tinhas um jogo a correr Pois acho que tinha um jogo a correr Pois Pronto Pois Deixe ter assim atenção Opa Sabes que isto é Já está a ser um Golem na mesa Um menino barra com duas vitórias Sim senhor Orgulho Para quem não sabe Diz que não sabe jogar de Golem E não sabe jogar contra Golem Muito bem Não sabe Claro que sabe Ele está a fazer de conta Que é para a malta ter pena dele Neste momento falta Uma hora e meia Para o torneio acabar Quem se quiser juntar a nós E não vai a tempo Ora bem Dois coletores na mesa Golem já saiu para a mesa 25 Hum Este flambo agora Do reggae Não Foi falhar ali Aquele inferno Foi Que lhe deu um bocado mal Vai ter sido Miss click Olha vou perder Quais ver? Não Não vou ver Porque estou a ver o jogo Do reggae contra a Irina Pois foi Mas aqui vou perder Cheira Mais uma derrota Foda-se Não está fácil Acha a merda Vejo Nem o coletor me está a safar Digo já Está mesmo mal Então Esquece Estou hoje Pá Golem first play GG É isso que eu gosto É Isso é O que? É eu jogar o Golem E o meu adversário Jogar logo também Golem Tal Olha E se for De Golem balão? Espera aí Espera aí Que eu vou-te já contar Uma cantiga Daquelas dobra cantigas? Por isso Se eu trocar O Ei Não Esta vai ser de loucos Estás preparado Para o que aí vai? Duvido muito seriamente Mas Xuta Vais já ver O que é que eu vou buscar? Nossa Que agreste Ei Era de rei levar isto Ei Mas isto tem que ser Muito bem gerido 3-9 Nem é pesado Boa sim Tu estavas a dizer Que nós não vimos o Dark Não é? Sim Dark contra a Bia Eu perdi contra a Bia Esta pariga joga muito bem Alto Olha este Ai vou jogar contra a Irina Com este deck Ganda Crazy Ah maluca Olha só Os teus sonhos A tornarem-se realidade Castanho Olha só Olha só O que é que eu vou jogar Já vou foder o Elixir Tudo Olha Bia Bia isto Bia isto Manja Se o jogo não está a passar Como é que eu vou ver Castanho? Vai ao jogo? Não vou ao jogo Nada Estou a jogar Ah está a jogar Ok Então É para jogar No botar Aí o gajo É mesmo abusado Olha só Lava Old Mineiro Ai Jesus O gajo é mesmo abusado Olha só A Irina deve estar Mesmo a pensar Não O gajo é mesmo Crazy Ou então não É tipo Olha Grisa-te Grisa-te com isto Olha Ai Jesus Crazy Crazy Ele já mete na torre Principal Ei Queres ver? Ei E porquê te falhou? Ah Eu vou levar a torre Já perdi Perdi contra a Irina Ei Estou bem Não Olha Digo Vou dizer o moleque Bem bosta Cheira-me Golem Não é? Bruxa-mãe Lava-o O golem é É o óbvio Pronto Sim Bruxa-mãe Lava-o Lava-o Mineiro E barril de golem Que estás a fazer Lava-o No seu bêbado Ainda fui buscar Uma torre A Irina É para tu E vou outra vez Assim E Proventa Está em terceiro Diz aí Ele estava a chorar-se Tanto Eu só estou A dar vitórias Já reparaste nisto? Então És um bom Anfetrião Eu só dou Vitória Já Como é que está O orden? Eu acho que o gajo Já desistiu Espera aí Está bem Mas eu quero ver Não está a jogar Tem uma vitória Estou logo a assumir Que as pessoas Desistem assim Eu a dizer Que és um bom Anfetrião Eu não tenho culpa Que ele não calhe comigo Para me ganhar Não é? Ele se fosse um gajo Inteligente Jogava contra mim Olha A falar nisso Urban Urban contra mim E eu vou de lava Olha só Pá Castanho Não podemos ver Tu não estás a passar o jogo Esquecem disso Estamos a ver O jogo Do Biaf 18 Contra o Proveta E tu lá falaste Do teu jogo Com o Bourbon Tipo É lá Vem jogada Agora I got surprise Motherfucker Olha Olha Ele já me comeu Uma torre Foi chunga O gajo Não gostei Da atitude dele Vai ao objetivo Não é esse o objetivo Limpar a torre De outros Não Não era bem isto Ah pá E foi-me puxar O gajo é mesmo chunga Digo-te uma coisa Pronto Cosa dessa Chungoso Pá Este Urban É um chungoso Um gajo Não pode brincar Que eles esticam-se logo Foda-se Cosa disso Falhaste Ele estava a ouvir Eu aposto que o gajo Está a ver a live Está a ver a live Ele está online Pelo menos Por isso Por isso é que ele sabia Que deck Acomboiazar Faz contigo Tires da construiração Não digas nada Bem Temos aqui a Camila Que Pelo visto Desistiu Deixou-me Ganhar agora Três torres Nem sequer jogou Uma única carta E aí O jogo Da BF 18 Contra Proveto Acabou com uma vitória Da BF Não sei se é BF Ou se é BF BF Acho que sim E eu acabei Acabei de perder Também O que é que falta? O Esco, não é? Sim Esse ainda não vimos É contra o Dark Pronto A Urbam GG Deixa-me uma torre Ah não Uma Não Deixa-me três Porra Não Este deck não Não leva Não dá com nada Eu acho que está de Eu acho que está de Double Barrel Com Golem Suponho Que tal assim? Ah, eu trouxe contra o perdete Hum E se for assim Assim Mano Era o ideal Era isto Estavas a dizer o que? Calhou-me outra vez o Proveto Porra Ainda não calhei com ele Já calhei com a Irina Já calhei com a Com a Viana E já tenho aqui um deck novo Vou de IPO Ah Espera aí Vais com o Electro Giant Com Golem E com Golem E Tenho Outro Surprise Tenho Outro Surprise Olha Olha E digo Divulto Clone Quando estiver Tudo a bater Na torre Clone Em cima Agora Imagina Que vai dar Estavas a ver A live O Gervásio Oh man Não Ei Não Não pode Tu não pode Tens que ver isto Tens que ver o que vai acabar de acontecer agora O que é que vai acabar de acontecer agora? Clone em cima do Do IPO Carapapá Jesus Crédio Diz ele És mesmo abusado Jesus Cristo é o senhor Ei Merda 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 Adulce Tenha Ok Adulce Vai-me levar uma torre Também Bem levado Sim senhora Eu dou uma Que a districa Com a Combars Estava a ganhar o jogo Já estou a perder Pois Pois é Meu lindo A culpa é da flying machine Ok Isto não vai ser fácil Ok Vamos ver o que é que isto vai dar Será que pinta? Hum Sim senhora Bem julgado Sim senhora Vou levar três torres Aí Correu mal Correu mal Três dois Não foi um jogo muito mal Quem é que está em primeiro? O troll está mesmo a partir de tudo Well done Dulce Muito bem Muito bem Não isto tem que ser Olha eu estou a jogar contra a Irina Ah Sim senhora Não Isto tem que levar aqui Alguma coisa Que Eish Xau Diz ele Eish Esqueci-me Esqueci-me que ela estava a jogar de Sparky Opa Isto vai ser bonito Deixas horas E olha E o que é que tu achas De ainda meter no meio disto tudo Uma Sei lá Uma x-vesta Não sei Só sei que eu limpei o Botorra a Irina Em cinco segundos Oi Really Yeah Podes-lhe perguntar Trouxetório Pronto Vou com um deck ainda mais pesado agora Vou com Golem de Elixir Golem IPO Que acaba por ser ainda mais pesado Por começar a dar a Elixir Ao adversário Não importa Eu é só para a jabardice Não estou para ganhar Sim Também é verdade Nós estamos os dois aqui para isso É só mesmo para dar pontos Por isso Azar daquele que não nos Eu não posso 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 Tchau Meu A Firecracker Comeu aqui Uma Sparky Desse tipo A brincar Entender bem isto Eu já estou na terceira Tua E ela ainda estava até na primeira Também é uma verdade é esta É Agora Agarra-te Porque vais levar com ela Ou seja Sim Mas Das duas uma Ou um safra agora Ou então Ui Ui Será 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 do Guaraná Ela está com a torre a 57 Meu querido E vou perder o A Camila E vou perder o jogo Queres ver A nova Deixa eu ir Aí olha Ai Camila Camila Não Que eu deixei a torre Principal Deixei-lhe a torre principal A nova Mano Sabe o que é isso Nob GG Camila Sim senhor Esta foi Esta foi 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 Espetacular Gostei muito Até tirei print A isto Deixar a torre principal A nova Acabei agora o jogo Com a Irina Vamos ver Vamos ver A Camila A Camila Acabei de jogar Contra ela Olha Vou jogar Contra Eu estou Aqui Era que a Bila Contra mim Deve ter Acontecido alguma coisa Ter saído do jogo Ou assim Porque nem jogou Uma única carta Até fiquei surpreendido Porque estava Lá para cima No início do torneio Ui Que bem defendido Atenção que temos o troll Em primeiro Com 11 Mas o Vai Mateo Está Está na cola Com 10 E o Proveto Já está em terceiro Com 9 Por isso Atenção Isto não é assim Com duas tretas Ui Isto Agora estou Bom sentir Apertado Se não me vá atrás Não levo nada Estás a falar Do teu jogo Ou do que está a dar? Do meu Do meu Ah Bem Ainda consegui retardar Mas agora tenho Sparky Golem Aí já fui Estás contra a Irina? Não 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 Mas eu Estou aqui Deve ter copiado o deck Pois que a Irina Que estava a jogar com isso Isto é muito pesado Não gajo nem Eu quero uma coisa Com cycle rápido Cycle rápido Vou meter isto Assim Vou Vou activation Usar este Para ele chegar lá Mais rápido ainda E vou 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 Caralho Por lá Sabes Castanho É onde eu vou Por isso Vou jogar assim A campeão Oh 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 Urban Ah vai Não seja Assim O gajo Ainda está A dizer Que me Rabou Ele Nem Ele sabe Como é que ele Fez isto Só visto Agora Não Não Ele saber Sabe Porque eu estava Com um deck Mainhoso Eu quero ver ele A jogar comigo Com um deck Habitual Pode ser o de Coletor Também sinto E quem é quem é o este Aqui nós Darklight E buscar uma torre Mas já viste que é quase tudo Uma torre Até para admirar Olha o proveito Está lá em cima Normalmente os jogos Ou são Uma torre Ou é triste Não há meio termo Tu também estás Olha Já estás a surto Estou a passar o teu jogo Então Estou a jogar o meu jogo Estou a ver o jogo Estavas a passar E estou-te ouvindo a falar Do teu jogo O que é que achas Que vai acontecer Pá Não sei Não sei Não arranjes Culpa Arranjes culpas Que não vale a pena Perda com dignidade Perda dignidade Não percebi este Lightning Sim Não fez muito sentido E este Barbaro também não Estás a jogar Que é clone Eu estou a jogar Com uma merda Qualquer que eu inventei Olha A Firecracker ali A sacar Os pontinhos Se tu precisas Olha o vale A Firecracker Olha o vale A Firecracker Ninguém quer jogar Comigo Sinto-me um Ui Ui Um aleijado Sim Por exemplo Olha a reviravolta Ah E não fosse ganhar Outra faca Como é que isto foi possível Estivesse a ver o jogo Estava a passar o jogo E não estás a ver Clone meu filho Clone Firecracker É o que eu tenho a dizer Mas estabas a jogar também Ou Não Simplesmente estabas a leste Estava a leste Estava a fazer um deck A fazer A inventar Alto Que o troll foi destornado Ui Tanto tempo lá em cima Está o vai Mateo Em primeiro Com 11 pontos Estão empatados Mas o segundo O jogo O vai Mateo É que está em primeiro Let's go to the party Estou vai ao racho Meus meninos Ah Essa malta curte Para caralho Estes jogos Olha o proveito Ele vai atrás Sim Esta foi mesmo A última Muito bem jogado Sim sim Foi mesmo A unha negra Vamos ver aqui o vai Mateo Que vai em primeiro A jogar contra o Ex-toxic Esta malta Estava a me mandar tudo E eles Não brincam Eles não O que é Brincar Na praia Perder nem a feijões É mesmo assim É dá-lhe Olha é verdade Depois quando 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 Fores Passar o meu vídeo Tens que apagar A parte Do início Que eu tenho Uma música Está bem Mas é só mesmo No início Ainda bem Que avisaste O início Não custa muito É só mesmo Não E eu estou Contento É A partida não Quando ela Para o meio Não Estou a falar sério Quando ela Para o meio É que é mais complicado É Porque depois Tens que andar A cortar A editar A repor Vou meter uma música Fisca Não conhece A sessão Conheço Pronto É a sessão E Vai Mateu Vai buscar Mais uma taça E ninguém Quer jogar comigo É impressionante Falhou-se O Probe Está a brincar A brincar Está ali no terceiro E o resto A letra E ninguém Quer jogar contra mim É impressionante Estou aqui a pedir Para ir a 20 minutos Tens que pedir Com mais convicção Acho que é assim Alto Cielius Dos BRF Anda quase lá Com este meu deck Obrigado Bom jogo Anda Siga Vai já Era bem Este lenhador Por acaso Este lenhador Era do Caraças Era muito bem metido Clona em cima Da Agora estou fodido Estou nada Tenho aqui uma surpresa Olha eles todos Aterratilhados Parecem anjos Oi e agora foi um on-tower-trade zito Agora vou levar 3 turros Tanto tempo para levar 3 turros É impressionante O homem deixou-me a 33 E aí já Já estão a partilhar Não, este não está a resultar Também não gosto Ainda não te diz que era deck Não, ainda não me está a puxar isto Os decks são muito pesados Eu tenho que rejeitar um deck mais leve Alto que o Matheu já aumentou a vantagem Está com 12 vitórias E o Troll só com 11 E o Proveta com 10 A lutar pela camisola amarela Sim Mariquinha Mariquinha Vem comigo pangola Olha, eu não vou cortar mais músicas É só o menino que eu gostei Oh, foda-se Estou a gozar Estou a gozar Acho que estas aqui não Levo um copy strike Foda, é um gajo Olha O Selema está a fazer O O Coliseu É mesmo no skill o gajo Não vem para a nossa brincadeira O único que eu vejo aqui Deixa o menino fazer a guerra Os únicos que eu vejo aqui É o Urban O Dark O Barra Tu Eu O resto é tudo externo Não importa Somos muitos Mas somos bons Não é externo É pessoal Que segue o canal Que segue o canal Só o convidado Exclusivo É da família É da família Mas é de uma família diferente É verdade Uma família Amorosa Com muito amor E carinho Acho que já É asiado Será? Deixa-me ver aqui Alto Que eu tenho um jogo Olha contra a Irina Outra vez Vais passar esse? Bom Nada então Vou experimentar este deck Espera aí Eu espero A Irina É que se calhar não espera A Irina Vai devagar Vai com calma Ok Temos a Irina A assistir à live A Dulce também Urban Modestos Vai com Que bruta Modestos Aquele último jogo Ganha ali mesmo A linha negra Estava a ver Que ias levado Para o prolongamento Olha Eu sei é que já Bati na Na torre da Irina Antes que ela Batesse na minha E o resto Ah não És tu que estás Para um Ram Rider Estava a ver O que estava a passar Mas acho que a Irina Mudou o deck Já não está com Aquilo que ela começou Anda amor Passa Toma lá Uma furiazinha Que é para vencer Nas mais rápidas As pernas Se tu já estás cansado Isso Bate amor Bate coração Anda Dá Dá-lhe Defenda Foda-se Eu pago estes gays Para eles fazerem esta merda Olha A Irina já me comeu Uma torre É isto que eu não entendo É para ser mulher Aposto Está o jogo Está contra mim Foda-se Vai-se lá entender Exatamente A Irina Durante um mês Não me beijas de Gollum Nunca mais Beijo Acho que vamos estar todos A vomitar Gollum O Barra finalmente Vai ter motivos Para se queixar de Gollum Ele tem jogado É que eu já não o beijo Deixa-me ver Enquanto estás a jogar Eu vou procurar na tabela Ver onde é que ele anda Sim, modesto Tinha a vantagem Na torre do rei de dano Mas pronto Lá está Com o clone Nunca se sabe Tinhas ali aqueles arrows E também tinhas clone Se encaixasses bem o clone E eu não tivesse os arrows na mão Estou aí para ti Agora bem Estou aí a procurar Era o Barra que querias ver? O Barra está a jogar agora E está com sete vitórias Sim, mariquinha Que mal metida esta raia Ela já defende com tudo Vou meter um clone No coisa dele Ai não Num duplico Claro que eu tenho Claro que não Que está aí Se também afetasse As tropas do adversário O clone gostava Para aí um De elegir Não O objeto era mesmo Porra Não Agora Vou tentar fazer um jogo Acerto Tentar Vamos lá então É lá O Bai Mateo Já aumentou aqui a vantagem 14 para 11 O troll continua em segundo Mas tu disseste que o Coise está com quantos Quantas vitórias? O Barra tem sete pontos Aqui no Porra Tu estás com um E mal Nem sei como é Quem é esta porra Depois está Eu estou aqui Três Camila Quatro Dulce Quatro Urban Cinco Reggae Cinco Cihelios Seis Irina Sete Mini Minimine Sete Carranza GT Sete Barra Sete Viena Sete Eu Sete Também está Sete Max Oito Modestos Oito Esco Toxic Oito Bia Oito Darklight Oito WJ Gil Oito Taiman Nove Proveto Dez Troll Onze E vai-me até o Quatorze Neste momento é assim que está Sim senhor Deixa-me concentrar aqui Eu ganho um julgamento Senão estou fulido Mas esta malta usa uma variedade de Golem que é uma coisa doida Por acaso temos malta muito criativa a jogar Por acaso teve Opa só aquele deck da Irina do Golem Sparky Eu parti-me com Golem Sparky Double Dragon Depois tem o outro Quem é que era? Acho que era o Proveto que estava com a Battle Healer e com a P.E.K.A. Não era? Agora não tenho a certeza Mas havia para aí alguém que estava Golem P.E.K.A. Battle Healer Acredito Acredito bem que Tenha a vez aí Algum que se lembrou dessa habilidade Então é misturar o deck De Elixir Golem Era o Saemon Pronto Aí está A Irina mais uma vez Para salvar a Honra do Convento É que isto de uma pessoa Hoje é mais complicado Que uma pessoa está a jogar Está a ver o jogo a passar E está a ouvir o comentário E está a ouvir o comentário do outro que está a jogar Não Não estou a jogar Vamos lá ver uma coisa Eu estou a jabardar São coisas diferentes De jogar a jabardar Pronto O Castanho está no jogo Ah Pronto Está melhor Já é mais aceitável Eu estou a dar pontuação à malta Que não te falte nada Que não te falte nada Que não te falte nada Castanho A malta aqui ainda não percebeu Por isso não está a... Ih Elito Bars Jesus Ambrão Ih Já Caralho Enquanto ibas um tempinho Mudei o jogo Este já acabou Com uma vitória Para o proveito Eu acho que ainda vou conseguir Mesmo este Não sei quem é Mas Aí vou perder É o Dark Aí perdi Dark Light contra Barra Olha escolheste bem Ih Bom jogo O Barra já está O Barra já perdeu uma torre E já está com a torre do rei Quase a meio de vida Ih Pois é O que eu me lembrei agora Eixo Estás a brincar O que eu me lembrei agora Ambrão Estás a brincar Calhou-me O senhor que está em primeiro lugar Está a ver o Tropa da Elite? Não Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Isto vem da merda Camarada Eu falei que ia da merda Capitão Camarada Senta na Na pátria Não foge da guerra Mó cara Ok Marina Ora bem Isto das duas Domo Ou dá certo Ou dá boa Dá agora Agora vai Ora bem Este leva 5 Por isso Se eu tirar este 4.0 Será puxar muito? Sem spells? Tchau Não Vou levar setas Vou levar setas Porque senão Eu não sei como é que eu consegui defender isto Foi a defesa mais Abacalhada de sempre Tem que ser assim Ok Boa sim Como é que isto aconteceu? O balde deu 3 Foi? Tu estás a jogar contra o primeiro? Vamos a ver Estou a levar fortemente na boca Será que sim? Será que não? Já a malta aí ligada às máquinas Com os golems Para todo o resto Mastercard E aqui está-me a parecer Que já a malta aí ligada à Açora Já fortinho de De golem Tão cedo não querem ver o golem à frente E quando o virem Fecham logo o jogo A Viena A Viena já falou nisso Quando viu que era 2 horas Já tornei Pá As 2 horas Foi só um erro Técnico Nós caminhamos para Ah São quase meia noite Não pensem que um gajo Vai ficar aqui Mais 50 minutos Acabámos o jogo À 1 da manhã Todos lá os chitos O Exo Oh Urban Anda Ah Leva golem Estás a ver Porquê que eu disse Que as minhas regras É que estavam certas O Paiva não me questionou Sobre as regras Não meteu o golem na mesa Levou só o back O Exo Oh Pablo Mas é assim Não tornei deste Se é complicado Estás a meter Vou perder 3 horas Não tornei deste Se é complicado Estás a A meter regras assim Porque há muita malta Que nem sequer está No nosso Discord Que vai entrar Está mal E também não vai estar A banir pessoal Num torneio Amigável Não Claro que não Vamos ver aqui A nossa campeada Ontem Será que alguém Quer jogar contra mim? Anda Urban Eu tenho um deck Fixo para ti Anda Carrega aí Procura adversário A ver se Ai tanta carta Para dar Aqui é malta Que Ah pois Acredito Oh Dulce Não está fácil isto Eu Eu vejo que jogo golem Estou uma vida Complicada Isto também é sorte De principiante Vamos lá ver Isto Estou Da malta Não é nada Eu nem sequer estou a jogar Eu só estou a inventar Só estou a dar vitórias O deck que eu estou a usar agora É só construções Estás a usar o deck da IBM De quem? Instituto de Poblados de Massa É Só construções Quem for ver o meu jogo Vai pensar O gajo é tolo Não tenho mais nada Para além de construções E o golem Porque sou um gajo justo I speak the truth Olha só Eu neste preciso momento Tenho Torre dos Bombas Oh Tomba Sempre a partir do ouço Este tolo Ele até fica maluco Nem preciso atacar Com mais nada Tens de fazer queixa Minha querida Faz queixa Ao Ao O gerente A Irina A Irina que sabe Ela é que foi a responsável Por esta brincadeira Ela que Que resolve agora Ela que teve a ideia Exato É logo Um gajo tem que descartar logo As culpas Senão um gajo não sabe Ah é claro Ei olha Porquê que este filha da mãe Conseguiu Assim num balo Oh Porra Tu também não me atacas És tu Ou eu estou aqui Já está possuído comigo Só construções Só construções Não ataca No nada É só construções Eu também só estou a jogar clone Não estou a fazer mais nada Que deco mais chato Ele está exatamente a pensar o mesmo A via deve trazer mal Na vida dela Olha vou usar Vou usar agora Um Deve estar Mas por que carga d'água É que este gajo Só me mete clone Não faz mais nada Oh eu estou aqui Eu se te ganha assim Desinstalava o jogo Não me desinstalava nada O gajo é mesmo Pissou Era a única solução É um golem Mano Tenho 5 construções na mesa 6 Vou pôr agora Já não tenho espaço No meio do Da 6 E vou meter mais uma agora Aí o gajo Está mesmo a abusar És tolo Só se perder assim Agora Pois Depois mudei O jogo Uma questão Irina Logo Veito com golem Não Não é justo Ai não é justo Ai não Não é justo Ai não Olha Eu estou aqui É que ele está satisfeito Já me foi buscar para ir Três vitórias A ti Sim Ele é inteligente Ele espera que eu entre Ele é o Itálio Castanho Pois vai O gajo está para jabardar É para inventar É só ter uma pisada E ganho aqui Umas tocinhas Eu acho que não nos joguei contra o Probeto Eu acho que já joguei duas vezes contra ele Duas Eu acho que já falaste para três Que é diferente É capaz Não estou a contar Se é que duas pelo menos já jogamos Irina anda a buscar aqui uma vitória Sem inteligente Ou Irina ou Dulce anda-te a ver Avisi já que salvou a construção Por isso levem-se parque Ou coisas que não É logo terramoto Ou terramoto? Meti lá no meio terramoto E ao cá estava com seis construções Duas em cada lado Tu és crente Então Só meti uma vez o golem E mandei um Um barril de goblins lá para a torre Mais nada Não fiz mais nada Isto ao menos foi uma alegria Outra vez contra o primeiro E termos E termos Oito pessoas no chat Já é muito é bom Digo-te já Sim Eu disse-te logo Que a minha parte do pessoal Nem ia até prestar atenção Ao live Porque ia estar a ver o jogo Acho que também é para Já guardar isso Um gajo que é já guardar Somos os porcos Mas os porcos reais Os porcos reais Exato Os porcos reais Os porcos da Bairrada Viva o Norte Leitam-lá-lá Ah lá é Porto Não, Porto não Ei clone em cima do Ei Ei este mundo Acho que é mesmo abusado Viste o que é que ele fez agora? Não Meteu clone em cima Quando tinha escoletos E linha de ouro Toma esse Ganho goblins Ai coisa do E ainda não apanhei o Barra Toma-me triste Até com o Urban Já joguei O Barra se calhar está a jogar em part time Olha a Viana Olha aqui a Viana Acaba quando quisermos Daqui a aquele Olha a meia noite Acaba os jogos Que horas são? Faltam 10 minutos 10 minutinhos Por isso Temos 16 vitórias É quase O Mateu ir às 20 Vou fazer uma coisa parva Funcionou Ui, vou jogar contra quem? Contra o Reggae O Regga-tono Vou fazer assim Oh, Josh Um golem Entretido com Ai, ele meteu-me Lightning Ai Que chunga Quando arrancas logo assim Só com construções Quando arrancas um jogo Só com construções O O adversário até bate mal Dei a pensar Olha, este gajo Não bate Não fecha bem a mala Ou então vê Ah, é o gajo que está a organizar isto Está-se bem Está-nos a dar vitórias Certeza Ai, o Barra está a jogar contra a Viena Só reparei agora Sério? Sim E como é que está a correr? A Viena está a amassá-lo Para a Barra está a correr dentro do normal Respetado Sempre bem-vindo, Mateu Olha, acabou de jogar contra mim Outra vez Mais uma vez Mais uma vez Olha Sai mais uma fornalha para a mesa 25 Faz saber Zumba, zumba Ah O Barra é espanhol Ok Acabaste de jogar contra mim Olá tio, que tal? Como vais? Está-te está gostando? Se não gostar, pula-me a ti Bem-nos, Castelho, muito bem-nos Mano, mano Está em primeiro contra-te Espera, espera Espera, deixa-me ver se eu apanho o meu jogo antes de perder Ei, não Ei, não Não, não Não acabes, por favor Ei, ei Que chungaria Ei, já não fosse a tempo ver isto Esta é a minha habilidade Bom, depois mete-se o replay Para alguns Quando decidires acabar a live Mete-se o replay a correr Ele deve estar-me a bater mal Ele, não O gajo é mesmo abusado Passou? Ai, não passou nada Não Ei, que chungaria Já a mini P.E.K.K.A Já a mini P.E.K.K.A E a bombar Para onde? Para onde? Para onde? Vamos ver aqui o Quem é que está Olha, vai Mateu Vamos lá Muito bem Um lenhador E eu vou outra vez a jogo Vou à procura de jogo Nem cuspe mais 10 minutos Olha, o Minion está a reclamar Que só apanha jogadores repetidos Por acaso estão a apanhar muitos também Agora Porque já é a malta que já não está a jogar De certeza Não, é que é assim O pessoal também tem que ter noção Que salvo erro Isto é feito De acordo com A tua pontuação E com quem está à procura Ou seja O jogo tenta-te fazer Matchup Com alguém que tenha Uma pontuação semelhante à tua E que esteja à procura de jogo Se não encontrar ninguém com pontuação exata Vai-te pôr contra alguém Que esteja acima de ti Penso eu De que Geca E aí Que vai ser É isso bem mal agora Vou perder a torre por causa desta brincadeira Quê 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 casar comigo E ser mais que bons amigos Pergunta à carochinha Pode ser que ela é queira Eu acho que ainda não pôr um golem neste jogo Este está com a mal Ele tem um like rápido Olha o Mateu Sim senhora GG Muito bem Mateu a partir tudo E ele vai chegar às 20 vitórias Aposto 18 A Biana está A Bia Vamos ver aqui a Bia Como é que ela está Olha a Bia contra o Bah Quem? Bia contra o Bah Lamento imenso Mas acabei de Voltar a ganhar Contra a Irina Oh Irina Não está fácil Olha só Desta vez foi com um deck diferente Pá Como foi com o deck de Firecrack Olha deixa-me cá ver Quem é que temos aqui Ainda não vi o Minion Deixa-me meter aqui o joguinho do Minion Olha a contra eu estou aqui Maltinha 4 minutos e terminamos o torneio Terminamos a live O torneio vai ficar aberto até ao final Quem quiser continuar a jogar que Pronto Esteja à vontade Mas depois como é que Sabemos quem é quem é ele Não Nós damos o resultado Daquilo que nós transmitimos Depois quem continuar a jogar Pronto Já não conta para a torneio Mas da maneira que as coisas estão 4 jogos Temos aqui o Max Que saltou para 2º lugar O Troll desapareceu O Troll desapareceu Caiu para 10º lugar 2º para 10º Mas ele tem jogado? Não sei Não sei Agora não está a jogar Se calhar parou de jogar Pois O Mateo está em 1º com 18º O Max em 2º com 14º O Gil com Pedro em 3º E o Dark em 4º com 3º também Está empatado com o Gil Portanto O Proveta Também já saiu do pódio Já atualmente O pódio Dos Vamos achar Que é dos 6 Depois que eu mando Print Dos 10 melhores Tiras um screenshot E depois vamos no Discord E o pessoal Pós pode consultar lá Sim Se bem-vindo Olá tio Que tal? Como você? Para você Já não falo espanhol Por isso Tento compreender O que se passa Exato Graças Agora bem Estamos terminando o torneio Contudo Ainda temos Creio 37 minutos mais De torneio Te podes Juntar a nós Se queres Mas sem live Mas Exato Sem Sem live Tienes aí Tienes que Que procurar por A Golems Em Viena E La Paz Tienes aí Vale Bueno É Mudaste Por acaso A jogar Vou atropelar Atropelar Sim Já tens aqui Eu Eu já fui Atropelado Por ele Pai 3 vezes Bem Resumindo E concluindo Nós temos Esta classificação É que vai ficar Para os Devido Não queres Não queres deixar Não queres deixar Esses 3 jogos Acabarem Tens o Mateo O Dark O Dark E o Gil Prontos São top 5 Prontos Vamos só esperar Que estes 3 Acabem Porque assim Porque pode fazer A diferença entre a posição Do Dark Do Gil E do Max Então vamos deixar Tudo também Fica igual O Mateo Não vai alterar Que tem 18 Não sai dali Mesmo que perca Portanto Podes tirar o print Depois metes no Discord Quem quiser consultar Vou passar aí o link E pronto Vou só deixar aqui Uma musiquinha no fim Para Para o Paiva Depois eliminar Ai de ti Que eu tenho que dormir Que é minha cor de cedo Pronto Antes de passar dessa Antes de passar dessa parte Quem quiser Discord Já sabe Mais eventos Vai ter o resultado deste Contra a senha Castanho Clash Nome do canal O que eu estava a dizer O vídeo de agora Vai estar disponível no Youtube Como sempre Assim que fecharmos a live E amanhã Temos O stream De um torneio Desta vez É privado Mas estão todos Combinados a assistir Que é o torneio 2x2 do Clash Os Magnatas Vamos para Os 4º Meios finais? Meios finais Sim, meios finais E de resto Acho que é isso Das minhas Anotações Também creio que sim